Olá pessoal, tudo bem? Nós acabamos de ter uma reunião do nosso Centro de Comando Geral aqui no CMU, Centro de Manutenção Urbana da Prefeitura, junto com o nosso SCO, o Centro de Comando de Operações, e o nosso COIS, Centro de Operações Emergenciais em Saúde, e tivemos algumas definições importantes mediante o recente aumento de números de casos de Covid aqui em Cachoeiro, e por isso nós estamos retomando as operações como tivemos na enchente de janeiro de 2020, nós vamos retomar o nosso quartel general lá na Escola Zilma Coelho, na Escola Campanha, para continuar os planejamentos e as ações preventivas de combate ao coronavírus aqui em Cachoeiro, mas eu preciso fazer um apelo importante para você que me vê nesse momento, nesse vídeo, a importância do isolamento social. Cachoeiro não tem respeitado muito esse isolamento, segundo dados que nós temos do governo do estado, cerca de apenas 40% das pessoas têm respeitado esse isolamento. Nós intensificamos também a campanha do uso de máscaras para as pessoas, e as pessoas também não estão respeitando esse uso de máscaras. Nós vamos intensificar a nossa comunicação, a nossa orientação a você, cidadão, da importância do uso da máscara, porque através da máscara a gente diminui a contaminação do vírus entre as pessoas, e também precisamos da colaboração de vocês, de não estarem usando os espaços públicos da Prefeitura, se não tiver nenhuma utilidade. Existem espaços públicos que estão fechados, está proibido o uso como quadros esportivos, e as pessoas estão fazendo uso indevido, num momento tão crítico e tão preocupante da nossa cidade. Então, eu peço a colaboração de cada um de vocês, que nós possamos continuar fazendo isolamento social, que possamos continuar deixando as pessoas do grupo de risco em isolamento, fazendo uso de máscaras. Eu peço a compreensão de vocês mais uma vez. Estamos num momento ainda de grau baixo na nossa cidade, mas que esses números podem aumentar se o isolamento não for respeitado, e se você, cidadão, não fizer a sua parte. Conto com a sua colaboração, e Cachoeiro conta com você, e tenho certeza que juntos vamos vencer mais uma vez essa crise, vamos juntos vencer o coronavírus. Um grande abraço.